Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Convite à Física. Hoje a gente vai ouvir o professor Rogério Rosenfeld. O professor Rogério Rosenfeld é professor do Instituto de Física Teórica da Unesp. Ele já foi diretor do Instituto de Física Teórica duas vezes, entre 2009, 2011, 2015 e 2017. Ele atualmente é o presidente da Sociedade Brasileira de Física. Bom dia, o professor Rogério Rosenfeld é um físico de partículas que hoje está também fazendo cosmologia e, portanto, isso acho que talvez explique um pouco o título da palestra dele, Física de Partículas e Cosmologia, um Casamento Feliz. Ele está envolvido em várias colaborações de cosmologia, dentre elas a Dark Energy Survey. Então eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Rogério Rosenfeld. Muito obrigado por ter aceitado mais um convite à Física. Muito obrigado, Renata. Obrigado a todos que estão ouvindo. Foi um prazer dar esse coloquio para vocês. Estava falando para a Renata que me diverti bastante preparando. Espero que vocês gostem. Então, o tópico desse coloquio é um casamento. É um casamento entre duas áreas da Física, Física de Partículas e Cosmologia. E eu espero mostrar para vocês que essas duas áreas têm uma relação intrínseca inseparável, de fato. Eu gosto muito dessa figura que está no fundo desse slide, que eu já uso há muitos anos. Essa figura tem 20 anos. Ela foi feita por esse artista chamado Don Dixon. Se você olhar aqui no canto inferior esquerdo, vocês vão ver. Esse artista, nessa figura, que aliás foi capa da Scientific American há 20 anos, atrás, tenta mostrar a relação que existe entre o mundo microscópico, que ele representa por essa parte difusa do lado esquerdo, o mundo quântico, e as maiores estruturas que nós observamos no universo, galáxias e aglomerados de galáxias do lado direito. Então, acho que essa figura de fundo é bem... Enfim, me apresenta bem o intuito dessa palestra. Que, aliás, eu já vou dizendo, é um coloquio, é uma coisa bem light para estudantes. E eu vou falar um pouco da história desse casamento, desde os seus primórdios até hoje. Mas, antes disso, eu quero... Você está escutando o Rogério? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, Renato? Sim, estamos ouvindo. Então, antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a cosmologia. Então, a cosmologia é uma ciência que estuda a estrutura, a evolução e a composição no universo. E, por ciência, a gente quer dizer o uso do método científico, obviamente, que não é a mitologia. Existem muitos mitos de criação que as pessoas confundem com a cosmologia. E o método científico é baseado em observações que geram modelos matemáticos para descrever essas observações, modelos fazem previsões, e essas previsões podem ou não serem observadas novamente. Se as previsões que esses modelos fazem passam vários testes, esses modelos sofrem um upgrade, digamos assim, e a gente passa a chamar teorias. Mas mesmo essas teorias, que são modelos que passaram já por vários testes, sempre devem ser testadas experimentalmente. Agora, a estrutura, eu quero dizer como é organizado o universo. Por evolução, a gente vai discutir um pouco a história do universo, a composição, o que é feito no universo. São essas três grandes perguntas que a gente quer responder. E, obviamente, as respostas dependem dos avanços tanto teóricos quanto tecnológicos. É importante enfatizar que nós somos da primeira geração, bom, eu fui, eu sou a primeira geração, vocês já são a segunda geração, os mais jovens, a ter a capacidade tecnológica para estudar cientificamente o universo. A gente vai ver isso no decorrer dessa palestra. Então, grandes instrumentos, como o telescópio Palomar, o satélite COBE, o espaço do telescópio espacial Hubble, o satélite PANQ, o Berkeley Survey, o LSST, todos esses instrumentos contribuíram e vão contribuir para o nosso entendimento do universo. Como a Renata mencionou, faço parte do Berkeley Survey e também do LSST. Então, hoje, nós temos um modelo cosmológico padrão, que a gente chama de Lambda-CBM, e esse Lambda é a constante cosmológica, que eu vou falar um pouquinho mais tarde. Esse modelo é baseado na teoria da relatividade geral de Einstein, essa constante cosmológica que o próprio Einstein introduziu em 1917, mas física fundamental, física fundamental sendo partículas conhecidas como o modelo padrão das partículas alimentares. Mas a gente sabe que existe matéria escura-fria que não cabe dentro, não é explicado pelo modelo padrão hoje conhecido e também tem uma parte que a gente acredita que faz parte do modelo cosmológico padrão, que é a inflação, que é uma fase de expansão muito grande que ocorreu no início do universo, que gerou as perturbações que deram origem às galáxias. Então, esse modelo, esse Lambda, modelo cosmológico padrão Lambda-CDM, então Lambda-Cold-Art-Math, explica todas as observações cosmológicas até o momento. E isso não é pouca coisa, porque, como vocês vão ver, hoje em dia nós temos muitas observações. A cosmologia entrou numa fase que a gente chama de uma era de precisão. Agora, isso pode mudar a qualquer momento, e eu vou mencionar um pouco mais tarde, que já até tem algumas evidências e alguma tensão relacionadas à medida da constante de Hubble por diferentes métodos. Então, o universo tem uma história, eu gosto dessa figura, que mostra a história do universo. Então, o tempo está indo da esquerda para a direita, nós estamos aqui no final, aqui está você e vocês pensando hoje o que eu estou fazendo aqui, e quando você vai para o passado, você não tem mais essas estruturas, galáxias, elas pararam de existir, porque elas se formaram durante a evolução do universo. Então, indo para o passado, não tem mais galáxias. E, de fato, se você vai mais para o passado, o universo é mais quente, mais quente, você não tem nem átomos. E essa parte aqui, os elétrons são soltos, elétrons, fótons e núcleos, e alguns átomos. E, mais tarde ainda, você vai ter uma fase em que você nem vai ter mais núcleos atômicos, você vai ter só prótons e nêutrons, e, mais tarde ainda, você vai ter quarks e partículas elementares só. Então, essa aqui é uma figura, vocês não vão poder enxergar tudo direitinho, mas aqui tem o tempo, tem a temperatura e a energia. Então, hoje, a gente está em 13 bilhões de anos, uma temperatura de 3 Kelvin, que equivale a 10 menos 13 gigahertz um volts, e a gente acredita que a inflação ocorreu há um tempo muito, muito pequenininho, a gente não sabe, mas há 10 a menos 37 segundos, onde, de fato, nós não temos um modelo de física de partículas elementares testado a essas escalas de energia, 10 a 15 gigahertz um volts, por exemplo. Então, essa é uma figura interessante que mostra a história do universo. Mas eu gosto de uma outra, que, aliás, eu descobri quando eu estava preparando esse colóquio, eu acho linda essa figura, por isso que eu mostrei, só porque é bonito, porque também mostra uma coisa que não é linear. Essa figura, que também representa a história do universo, é de uma artista que eu não tenho outra palavra para descrever, senão genial. É uma artista chamada Angela Gonzalez. Essa artista, ela era a pessoa que foi responsável por toda a identidade gráfica do Fermilab, que é um grande laboratório nos Estados Unidos. E ela fez uns trabalhos incríveis, e eu recomendo que vocês visitem esse site aqui, que tem uma exposição, uma exibição de alguns dos trabalhos que ela fez. E esse trabalho é incrível. Ela põe o pincel aqui no meio e vai aumentando o tempo, assim, saindo como um caracol, e hoje aqui fora. Quer dizer, é incrível. O que eu quero mostrar é que existem várias épocas aqui no universo também, uma época que a gente chama de liberação netrofraca, uma época dominada pela radiação, uma época dominada pela matéria. Então, o universo foi passando por várias fases diferentes, e cada fase era descrita por uma física diferente. A gente vai falar bastante sobre isso também. Então, já dando o final da história, hoje nós sabemos que não sabemos o que é feito em 95% do universo. Então, se você olhar esse gráfico de pizza aqui, nós, que somos feitos de átomos, os átomos são 5%, responsáveis por 5% da composição do universo hoje. 70% é feito do que a gente chama de energia escura, que é responsável pela aceleração, pela expansão acelerada do universo, e 25% é o que a gente chama de matéria escura, que é algo que não faz parte nem do modelo padrão ainda de partículas alimentares. Então, a gente não sabe o que é matéria escura, pode ser fria, pode ser quente, pode ser difusa, pode ser algo interagente, a gente não sabe o que é energia escura, o modelo mais simples é a consciência de cosmológica, mas pode ser muitas outras coisas. E a questão é como você testa outras coisas, e aí você testa com observações, como eu vou falar mais tarde. Então, quero falar desse casamento. Um casamento indissolúvel entre física de partículas e cosmologia, ele é celebrado pelas equações de Einstein, não tem dúvida a respeito disso. Então, as equações de Einstein, eu escrevi aqui embaixo, são dez equações diferenciais, parciais, não lineares, e do lado esquerdo dessas equações, existem as quantidades relacionadas à geometria do universo, basicamente relacionada à métrica do universo, a métrica do universo que descreve como você mede distâncias no nosso universo, ela caracteriza, então, como que partículas se movem no universo, por exemplo. e do lado direito dessa equação, então, aqui está a geometria, digamos, e do lado direito tem esse MN, que a gente chama de tensor de energia no momento, que é onde entra toda a parte da matéria do universo. Então, a física de partículas entra no lado direito das equações, nesse MN, GN, a constante direita. Então, aí está o casamento de solúvel. Então, essa equação representa, tem uma frase muito famosa em físico chamado John Wheeler, que diz que a equação de Einstein, enfim, se você olhar, você pode dizer que ela representa que o espaço-tempo fala para a matéria como ela tem que se mover e a matéria diz para o espaço-tempo como ele tem que se curvar. Esse é um bom resumo das equações de Einstein. E tem, obviamente, talvez você já tenha visto essa figura, que aqui tem um sol, por exemplo, que distorce o espaço-tempo e, portanto, a luz se propaga de uma estrela desviada pela presença do sol. Isso foi demonstrado há 101 anos atrás, basicamente, por duas expedições britânicas, uma para Ilhas Príncipe e outra para Sobral, no nordeste do Brasil, no Ceará, onde eles mediram essa deflexão da luz. E aqui tem uma fotografia de Einstein quando visitou o Brasil em 1925, então, bem depois dessa descoberta, do lado esquerdo dele é o Henrique Moritz, que é o diretor do Observatório Nacional, uma figura muito importante que essas expedições, ele que convidou as expedições para virem para Sobral. Einstein, quando visitou o Brasil, disse que a ideia que a mente dele concebeu foi provada pelos céus ensolarados do Brasil. E essa figura aqui, eu quero só mostrar, exemplificar, também uma figura só para mostrar a relação que existe entre o microscópico e o macroscópico, uma figura mitológica, a cobra do Oroporo, a cobra que engolhe o próprio cabo, a própria cauda. E aqui, essa figura aqui começa de escalas muito pequenas, aqui são os bósons vetoriais, dados e zezas, que são átomos, aqui já é uma formiga, aqui são pessoas e vai até as escalas maiores. e o propósito dessa figura é mostrar que as propriedades das partículas alimentares influenciam, então, o nosso universo em grandes escalas. As menores escalas possíveis, partículas alimentares influenciam as propriedades das maiores escalas do nosso universo. Então, agora eu quero falar um pouquinho da história e desse casamento. Então, essa foi a parte divertida para mim, pelo menos, que eu fui atrás. E eu coloquei dois timelines aqui, uma que seria de física de partículas em cima, mas seria mais relacionado à cosmologia. Então, em 1897, a gente foi descoberto que o átomo não é indivisível, então o elétron foi descoberto por Thomson. Em 1911, o núcleo atômico por Rutherford. E agora, se vocês olharem, em 1915, então um pouco depois desse núcleo atômico, Einstein publica a versão final da teoria da atleta de geral. E dois anos depois, em 1917, Einstein publica o que seria, na minha opinião, o primeiro trabalho moderno sobre cosmologia, onde ele aplica as equações da relatividade geral para todo o universo, tentando explicar, então, o comportamento do universo dado a distribuição de matéria. Em 1922, um físico capuço chamado Alexander Friedman, ele, usando as equações de Einstein, ele mostrou que o universo pode ter uma dinâmica, não precisa estar estático. Einstein, em 1917, no que não evitência para a situação do universo, ele introduziu uma constante cosmológica justamente para tornar o universo estático, algo que contrabalançasse a atração gravitacional. O Friedman mostrou que isso não era necessário, o universo pode, então, ser dinâmico em 1922. Einstein, obviamente, não gostou de achar o universo estático e, inclusive, achou que estava errado o trabalho de Friedman, pois, obviamente, ele se convenceu que não estava errado. A mecânica quântica começou a ser desenvolvida, teve os trabalhos principais em 1925, um pouco depois do trabalho de Friedman, e, em 1927, 1929, George Lemaitre e Edwin Hubble mostraram que o universo está em expansão. Eu falei isso um pouco mais tarde. E, na minha opinião, a primeira mensagem, o início desse casamento mesmo foi feito muito apropriadamente por um padre que era o George Lemaitre. O George Lemaitre propôs uma ideia que é totalmente especulativa de que o universo começou como sendo um átomo primordial. Então, veja, a questão de átomos é uma coisa recente, basicamente, e ele usou decair. Eu vou mostrar para vocês. É uma nota que ele escreveu para a revista Nature, nada mais menos que uma página, sem nenhuma compra, mas eu vou mostrar para vocês. A teoria de Fermi, então, usando uma teoria efetiva para descrever, por exemplo, a desintegração beta, foi desenvolvida por Fermi em 1933. E isso foi usado mais tarde por George Gamow e outros para explicar a origem dos elementos químicos. Então, isso é uma coisa muito importante e aqui eu acho que o segundo passo desse casamento é o trabalho do grupo do George Gamow, que eu também vou descrever para vocês mais tarde. E só para comparar aqui, a teoria de Anguils foi proposta em 1954, o trabalho de Higgs, Peter Higgs e outros para explicar a quebra de simetria espontânea foi em 1964, o modelo padrão foi começo da década de 70 e a descoberta da radiação cósmica de fundo foi em 1965. E a partir daí, isso eu chamaria a fase inicial do casamento. Eu vou falar um pouquinho dessa parte inicial e depois a gente vai dizer a evolução desse casamento. Então, vou falar um pouquinho sobre George Gamow, porque não é uma figura tão badalada, digamos assim, e é uma figura muito interessante. Ele estudou matemática e física na Universidade de Louvain e ele fez isso simultaneamente com teologia. Ele estudou teologia em um seminário perto de Louvain. Isso depois de lutar na primeira guerra mundial. Em 1923, ele foi ordenado a PAD. Em 23, 24, ele foi trabalhar com Arthur Edmonton, que era um cultuólogo super famoso em Cambridge. E em 24, no ano de 24, 25, ele faz seu doutoramento em física no MIT, Harvard. E em 25, ele volta para a BOLGP e assume um cargo na Universidade de Louvain. O tese de doutorado dele em 1927 é o campo de adaptacional do fluido, no MIT. E essa tese é a base de um trabalho que ele publicou em 1927 em uma revista belga que é Os Anais da Sociedade Científica de Bruxelas e, obviamente, não teve impacto nenhum. Mas, nesse trabalho, ele descobriu a expansão do universo e ele estimou a taxa de expansão do universo que hoje a gente chama de constante de rama. Isso é incrível. E outra coisa incrível também é que, talvez vocês saibam, existia uma série de conferências de física na Bélgica chamada Conferência Solvay, que eram organizadas por um industrialista belga que tinha essa firma Solvay. E, em 1927, Lemaitre encontrou Einstein nessa Conferência de Solvay em Bruxelas e, claro, que ele mostrou o trabalho dele para Einstein. A reação do Einstein foi essa. Seus cálculos são corretos, mas o seu compreendimento da física é abominável. Já dá para ver a reação que teve no trabalho de Lermet. Mas, obviamente, isso foi em 1927. Depois da descoberta do trabalho de Hubble, as pessoas começaram a levar mais a sério a possibilidade de que o universo estivesse em expansão. Em 1931, portanto, depois do trabalho de Hubble, o Eddington, mesmo o Eddington, com quem o Lemaitre trabalhou, ele providencia a publicação de uma tradução do trabalho do Lemaitre em uma revista de grande circulação que é o Montelino Desarbroil Astronomical Society. E aí, o que eu quero dizer é que o início desse casamento, eu acho que foi realmente o início desse casamento entre quântica ou física de partículas e relativa a geral ou cosmologia, foi um pequeno ensaio, foi um pequeno ensaio na Nature, cujo título é O Começo de um Mundo do Ponto de Vista da Teoria Quântica. 21, tem que ser a teoria quântica 25. A ideia dele foi usar física nuclear para estudar o estado inicial do universo, mas um jeito muito, enfim, vou mostrar para vocês, não é o correto, mas é importante. e só para mostrar o impacto do trabalho do Lemaitre sobre a expansão do universo, tem esse artigo desses historiadores sobre quem realmente descobriu a expansão do universo e, obviamente, eles republicam o trabalho de Lemaitre. Esse daqui é uma cópia, uma parte do trabalho do Lemaitre, que eu acho impressionante. Então, ele usou uma lista de 42 nebulosas, que naquela época chamavam galáxias de nebulosas, que estavam em arquivos públicos, em artigos públicos de Hubble e Stromberg, e ele descontou a velocidade de propriedade do som, fez tudo certinho, e chegou numa constante, numa taxa de expansão de 625 km por segundo por megaparcel. Se você olhar no trabalho original de Hubble de 1929, ele chega a 600 km por segundo por megaparcel. Então, 29, esse daqui foi 27. e mais ainda, se vocês verem o trabalho de Hubble de 1929, em nenhum lugar ele menciona expansão do universo. Em nenhum lugar. Simplesmente, ele tem aquela reta e fala que tem essa relação entre velocidades e distâncias. Agora, o Lemaitre sabia o que estava falando, ele sabia a relatividade general, ele sabia que ele estava falando de uma taxa de expansão. R aqui é o raio do universo, R sobre R é o que a gente chama de H hoje. Então, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Em 2018, veja, em 2018, a União Internacional Astronômica resolveu, através de votos, incrível que pareça, essa mesma união que votou que Tultão não era planeta, essa mesma união votou que a lei de Hubble deveria de fato ser chamada lei de Hubble-Lemaitre. Então, hoje, o correto é chamar a lei de Hubble de lei de Hubble-Lemaitre. Aqui é uma figura, uma fotografia de Lemaitre, obviamente, vestido a caráter com Einstein na Califórnia em 1933. Acho que eles ficaram bons amigos, mesmo Einstein, dizendo que a física dele era abominável. E isso daqui é um pedaço daquele pequeno ensaio do Lemaitre para a revista Nature. E ele fala, é impressionante, se os futuros movimentos da teoria quântica continuarem nessa direção, a gente pode conceber o início do universo na forma de um átomo único, cujo peso atômico seria a massa total do universo. É um baita de um átomo. E esse átomo seria muito, muito instável que se dividiria através de processos radioativos, ele até chama de super radioativos, se dividiria em coisas menores até que se internalizassem, daria origem ao nosso universo. Quer dizer, isso daqui é incrível. Em 1931, minha opinião, isso daqui marca o início desse casamento feito por um átomo. E ele escreveu um livro em 1950 chamado O Boatomo Primordial, o ensaio em cosmogonia. Eu não li esse livro. Se vocês tiverem 495 dólares, vocês podem comprar esse livro. Acho que agora deve ser uma raridade. Talvez tenha na biblioteca da USP, eu nunca vi. E agora quero falar do outro grande protagonista nessa primeira fase desse casamento, que é o George Gamow. Então, o George Gamow, brevemente, ele foi estudante em Petrogrado, que, aliás, depois transformou em Leningrado, depois de São Paulo, e teve aulas de relatividade geral com nada mais, nada menos que Alexander Friedman, o cara das equações de Friedman. E ele foi colega de turma de Landau. Em 1928, Gamow foi o primeiro a explicar o decreto alfa dos núcleos atômicos usando a recém-criada mecânica ponte. A mecânica ponte é 25, enquanto ele visitava o Instituto do Niels Bohr na Dinamarca. Também visitou Cambridge, visitou Berlim. Em 1931, ele é contratado na Universidade de Leningrado. Em 1923, ele deixa a União Soviética que está com os Estados Unidos. Em 1938 ou 1945, ele trabalha, basicamente, em evolução estelar usando física nuclear, que é a física de partículas da época, física nuclear. E, talvez vocês saibam, talvez não, mas, junto com o físico brasileiro Mario Schemberg, eles propuseram o processo URCA, que é o processo no qual os neutrinos produzidos pelo colapso de uma estrela escapariam, roubando mais energia dessa estrela, e o colapso seria maior ainda, resultando em uma supernova. O trabalho foi de 1940, e muita gente acha que o URCA é um acrônimo para esse processo, mas, de fato, vocês não devem se lembrar, mas havia um cassino no Rio de Janeiro chamado Cassino da URCA, o qual o Gamow e o Mario Schemberg visitaram, e, nesse cassino, o dinheiro saía tão facilmente quanto os neutrinos, acabava tão facilmente quanto os neutrinos. Isso é de brincadeira. Aliás, o Gamow adorava fazer brincadeiras, como vou mostrar, chamaram o processo processo URCA. A partir de 1945 até 1952, o Gamow se dedicou a trabalhos de cosmologia e física nuclear, e aí ele fez uma contribuição fantástica também, foi a primeira pessoa que pensou que a origem dos elementos químicos poderia ocorrer no universo primordial, que era quente e denso, chamado Fatigue-Brenn, e teve um artigo muito famoso, publicado em 1948, chamado Alfa-Betra-Gama, que eu falo um pouco mais tarde. depois dessa época, depois de 1952, por incrível que pareça, ele começou a trabalhar no código genético e foi a primeira pessoa que descobriu que três bases em progenadas deveriam codificar o aminoácido, puramente combinatório e, para mim, também puramente sórdio. Agora, um aspecto que eu acho muito, muito, muito legal do George Gale, muito importante para mim, pelo menos, foi o trabalho que ele fez em divulgação científica. O George Gamma escreveu vários livros fantásticos de divulgação científica. O Mr. Tompkins, O Um, Dois, Três, Infinito, O Biografia da Física, tem um livrinho que se chama Gravidade, que é uma joia, é realmente fantástico. E eu fui fazer física por causa dos livros do George Gamma. Eu li um livro, pelo menos dois, acho que eu li um livro, A Biografia da Física, quando eu era estudante no ensino médio e falei, é isso que eu quero fazer. Em 1956, ele ganhou o prêmio Kalinga da Unesco pelos livros de divulgação. Os livros, obviamente, são defasados, mas eles são primorosos e eu recomendo a qualquer um ler os livros, ele fazia os próprios desenhos, é uma coisa incrível. Bom, esse é o trabalho dele, é um trabalho de revisão de 1949, sobre cosmogonia relativística, onde ele fala sobre a teoria da origem das espécies atômicas. Claro que ele estava se fazendo, gozando do trabalho de Darwin, a origem das espécies. E ele era um gozador mesmo. Mas, nesses trabalhos que eles fizeram, nesse grupo deles, eles achavam que, através de reações nucleares nesse universo, você conseguiria construir elementos cada vez mais pesados até chegar em urânio e chumbo. Mas isso, de fato, não ocorre, porque existe um gargalo nessa cadeia, no boro. Isso foi sucesso logo depois, aliás, que o inferno teve um papel nisso. E, como eu falei, ele é um cara muito brincalhão. Ele falou que esse trabalho famoso dele, esse trabalho de captura de nêutrons para a origem das espécies atômicas, foi desenvolvido por Alpher, Beta, Gamow e Delta. Delta, se você olhar, Delta nunca existiu. Ele colocou de brincadeira porque ele queria fazer um Alfa, Beta, Gamma, Delta. Aliás, o próprio Beta não participou diretamente do trabalho, colocou como sendo em absência, só para ter Alfa, Beta, Gamma. Mas, de fato, ele queria convencer esse Hermann a mudar de nome para Delta. Isso é o que diz. E ele também cunhou, usava esse termo chamado Ilem, Hot Ilem. Esse Ilem tem um footnote aqui nesse trabalho que, de acordo com o dicionário Webster, significa a substância primordial das quais todos os elementos foram formados. Esse nome não pegou, ninguém chama, ninguém chama, a gente chama de um nome muito mais prosaico, a gente chama de sopa, em vez de Hiller, Hot Soup. Esse daqui é o paper famoso Alphabeta Gamma, com Hans Beto aqui, que é a Absentia, e foi publicado no primeiro de abril, acho que de propósito. Mas, enfim, é a primeira vez onde são resolvidas as equações diferenciais para a produção de elementos mais pesados, mas tem algumas aproximações, inverso estático, radiação, etc., mas é a primeira vez que isso acontece. Isso é fantástico também. E outra coisa que eu acho fantástica é esse paper de 48 dos dois colaboradores do George Carmel, que é o Alfer e o Herman, onde, pela primeira vez, eles fazem uma previsão de que, nesse modelo do Hot Big Bang, você deveria ter hoje uma temperatura correspondente a algo da ordem de 5 graus Kelvin. Incrível. 1948, tá, pessoal? Incrível. E essa primeira previsão da temperatura da radiação cósmica foi descoberta de 1965, e o Wilson levou o prêmio Nobel em 1971. Aqui tem uma fotografia, uma montagem que foi usada, de fato, em uma apresentação do... Tem uma história sobre isso, mas essa montagem mostra... Aqui é o Alfer, aqui é o Herman, e essa montagem mostra uma garrafa de Ilham com o Gênio saindo da garrafa e o Gênio, obviamente, é o George Kemp. Bom, apesar de tudo isso, desses avanços, a cosmologia não era levada a sério nessa época. O amigo do George Kemp, o Landau, tem uma frase que ficou famosa, que ele dizia que cosmólogos são com frequência em erro, mas nunca em dúvida. E, de fato, quando eu comecei a estudar cosmologia, que é que eu estou entregando a minha idade, a idade do universo era escrita como 10 elevado a 9 há mais ou menos um ano. O erro da idade do universo estava no expoente, para vocês terem uma ideia de como era precisa a cosmologia. Hoje em dia, essa daqui é o valor da idade do universo obtido pelo Planck, por exemplo, que eu vou mostrar mais tarde, que houve uma grande diferença nos últimos 30, 40 anos em cosmologia. E o primeiro filho que damos desse casamento foi a descoberta da variação cósmica de fundo que levou ao prêmio Nobel em 1978. Um pouco da metade do casamento. Na metade do casamento, as pessoas já acreditavam mais a sério o Big Bang, o Big Bang prevê da ordem de 400 fótons por centímetro público em cada lugar do universo que vem do Big Bang. E também o número de neutrinos, da ordem de 100 neutrinos por centímetro público. Então, as pessoas começaram a pensar, se os neutrinos tiverem uma massa mesmo pequenininha, tem tantos neutrinos por aí que eles podem contribuir muito para a densidade do universo. E essas pessoas, o Erstein e o Zoldovich em 1966, publicaram um trabalho colocando um limite na soma da massa superior para você não ter uma contribuição dos neutrinos maior que a equipe do som na matéria. E esse limite ficou conhecido como limite de Kalsik e McKellen, fizeram a mesma conta, pior, em 1972, porque obviamente não conheciam o trabalho de Erstein e Zoldovich. Mas isso já é uma ideia, já é uma... mais uma relação entre física de partícula e sumologia. Já estão colocando limites em massas e neutrinos já na década de 60, se vocês quiserem. e o estudo da origem das espécies atômicas, o trabalho que se iniciou pelo Kemal, ele foi desenvolvido muito mais depois dos trabalhos do Kemal. Mas sim, códigos mais substituídos foram desenvolvidos e medidas também foram feitas, tanto para abundância primordial de Hélio quanto para de Dothério. E começou-se, então, a colocar limites em modelos de física de partículas. Por exemplo, limites no número de neutrinos, de neutrinos. Então, se massas são relativistas na época onde a mutossíntese ocorre. Aqui você vê um gráfico que mostra a variação da abundância de Hélio primordial para diferentes números de neutrinos. Aqui seria, primeiro, com de linhas é dois, o segundo, três, terceiro, e quatro. Neutrinos, e aqui para diferentes meias-vidas também no neutro, que não era bem conhecida nessa época. Então, esse é um dos trabalhos, um dos primeiros trabalhos que colocam esse limite de 1977. Agora, a gente já está na década de 70 e feito pelo Gary Steinman, David Schramm e James Gunn. Então, nessa fase, agora eu vou para uma parte um pouco mais pessoal. Eu já disse para vocês, eu não sou historiador, então, eu vou falar o que é uma coisa muito pessoal minha, não tem nada a ver com uma história mais séria da física. mas eu gostaria de destacar quatro físicos nessa fase que leva à fase atual. E esses quatro físicos são David Schramm, Gary Steinman, Michael Turner e Rocky Cole. Então, eu vou falar um pouco sobre eles. Então, uma coisa muito importante que aconteceu foi em 1973. O Leon Lederman, que era diretor desse laboratório chamado Fermilat, que eu mostrei aquela figura daquela artista, ele teve, na minha opinião, uma ideia visionária. Ele cria um grupo de astrofísica teórica num laboratório de altas energias nos Estados Unidos e convida, recruta, David Schramm, Rocky Cole, Mike Turner. Isso aqui é um livro que o David Schramm escreveu com o Leon Lederman chamado From Quartz to Cosmos. E o David Schramm foi um grande campeão da união entre física de partículas e cosmologia. Ele é uma pessoa que ia para todos os lugares, trabalhava nessa área e teve muita influência e era, acho que, mais sênior do que tanto o Rocky Cole quanto o Turner. E aqui também uma coisa um pouco mais pessoal. No Brasil, ainda existe uma série de escolas organizadas pelo Mário Novello no Rio de Janeiro chamada Brazilian School of Cosmology and Gravitation. Então, é uma série grande, acho que já está na décima séria, sétima, décima e décima edição, me lembro, ocorre a cada dois anos. Em 1984, na quarta edição, tanto o Cole quanto o Schramm vieram para o Rio de Janeiro falar exatamente sobre física de partículas e cosmologia. E eu era um estudante e eu estava nessa escola e me apaixonei por essa área de física de partículas e cosmologia. E foi conversando com o David Schramm que ele me encorajou para aplicar, para fazer o doutoramento na Universidade de Chicago. Então, eu acho, eu tenho certeza que sem o encorajamento do David Schramm que eu conheci nessa escola como estudante, eu não iria praticar com o doutorado de jeito nenhum. Então, eu sou muito grato ao David Schramm. Outra coisa que é muito importante para mim, pelo menos, acho que para muitas pessoas, foi esse livro escrito pelo Colby Turner em 1990 chamado The Early Universe. Para mim, um dos melhores livros de cosmologia e física de partículas. Ele não teve uma segunda edição, não está atualizado, mas para mim ainda é uma bíblia e tem um apêndice sobre divindades que eu uso quase toda hora. É impressionante esse livro. marcou época para esse livro. Ainda hoje eu uso esse livro. E também uma série de conferências como Inner Space e Outer Space. O David Schramm, infelizmente, ele faleceu muito jovem. Aliás, hoje eu não sabia disso. Ele morreu com 52 anos. É difícil imaginar que eu sou muito mais velho agora que o David Schramm quando ele faleceu. É realmente difícil. Ele fez tanta coisa, tanta coisa. Ele faleceu em 1997 um acidente de avião. Ele era uma pessoa que adorava aventuras. Ele adorava escalar montanhas. Ele escalou quase todas as montanhas do mundo. Só faltou o Everest. E tinha um avião. Então, ele gostava de pilotar avião e ele morreu num acidente com o avião dele. Ele estava sozinho no avião em 1997. Então, depois dessa época, as coisas começaram a se tornar mais precisas. E o que levou a essa precisão maior foi justamente um estudo mais detalhado da radiação cósmica de fundo. Então, basicamente, o progresso foi feito por três satélites. O satélite COBE, o satélite WMAP e o satélite Planck. Que detectaram, então, estudaram essas pequenas flutuações de temperatura na radiação cósmica de fundo com precisão cada vez maior. Esse gráfico aqui mostra a precisão em que eles conseguiam, a resolução em que eles conseguiam enxergar essas flutuações. Tem uma outra figura que mostra algo parecido, como que é a resolução desses satélites. Mas o COBE foi muito importante porque ele foi o primeiro a mostrar que existe uma simetria muito pequena na radiação cósmica de fundo. Já descontado, obviamente, o movimento da Terra, etc. Então, foi a primeira vez que foi detectada uma flutuação na radiação cósmica de fundo que depois foi aperfeiçoada. As medidas foram muito mais precisas com o WMAP e o Planck. Mas essa primeira medida, essa primeira detecção, levou a um prêmio Nobel, que estou chamando de segundo filho, para os idealizadores do satélite Paul, Matter e o George Smith, da descoberta da... Mediram o espectro do corpo negro com uma grande precisão e também mostraram que existe essa isotropia na radiação cósmica de fundo. E em 1998, então, agora, veja, a gente estava o WMAP começou... Desculpe, o COBE começou a tomar dados no início da década... Final da década de 80, início da década de 90. Agora, a gente já vai para a década de 90. E na década de 90, houve uma grande surpresa que ninguém esperava. Todo mundo estava querendo medir um parâmetro chamado parâmetro de desaceleração no universo. E quando finalmente mediram usando supernovas, viram que o parâmetro de desaceleração no universo... Bom, todo mundo esperava que o universo está em expansão, mas a expansão devia ser desacelerada porque a gravitação é uma força atrativa e que devia desacelerar a expansão no universo. A grande surpresa em 1998 é que descobriu-se, através de mitos experimentais, que a expansão no universo é acelerada e não desacelerada. E isso foi a grande surpresa que gerou a necessidade de reintroduzir a constante cosmológica nas teorias. E isso levou ao terceiro filho, que é o Plínio Nobel de 2011, dividido por o Solper-Mutter, que comandou um dos experimentos, e o Brian Smith, que comandou outro experimento, que descobriu esse fenômeno. Então, pela descoberta da expansão acelerada do universo através de observações de supernovas distâncias. Então, agora a gente vai entrar no que eu chamo da fase do amadurecimento da relação. Então, é a era de precisão da cosmologia, a confirmação, na minha opinião, espetacular, do modelo cosmológico padrão. Então, eu estou mostrando aqui um resultado do Planck, esse satélite que detectou com muita precisão, mediu com muita precisão essas flutuações na radiação cósmica de fundo. Eu não vou entrar em detalhes do que é, mas basicamente isso aqui está relacionado as flutuações em microkelvin com uma escala angular. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção primeiro são os pontos experimentais, obviamente, são os pontos vermelhos e a linha verde. Essa linha verde é a teoria que melhor se ajusta aos dados. É uma teoria que depende de seis parâmetros, basicamente. Então, veja que o ajuste aos dados é fantástico e é isso que permite uma determinação de parâmetros cosmológicos, esses seis parâmetros, uma precisão que nunca havia sido conseguida antes. Aqui é um exemplo de uma tabela que tem no trabalho do Planck, esse aqui é o trabalho de 2018, onde você vê, por exemplo, a constante de Hubble que é medida por 67,36, mais ou menos, 0,054. Então, uma medida de menos, um erro de menos de 10%, muito menos de 10% na constante de Hubble. E outros parâmetros, a idade do universo, aquela que eu citei no começo da palestra, também está aqui, em milhões de anos, também é um erro muito pequeno, e outros parâmetros, que é necessidade de matéria, por exemplo. Então, isso aqui é simplesmente impressionante, a necessidade de baryons e coisas assim. E daí que vem, se vocês me perguntarem, mas de onde vem aquela informação que você passou logo no início do coloquio, aquela pizza, vem daqui, basicamente, vem daqui, essas medidas do Planck da radiação cósmica de Hubble. E, finalmente, o quarto filho, digamos, desse casamento foi o Prêmio Nobel de Física do ano passado, que a metade dele foi para o James Peebles, por descobertas teóricas em cosmologia física. O James Peebles é um cosmólogo teórico, incrível, uma carreira longa e, simplesmente, um dos cosmólogos mais influentes da história e que publicou vários livros e formou uma geração de cosmólogos. Então, realmente, ele desenvolveu, ele realmente colocou a cosmologia numa base muito sólida, cosmologia teórica, numa base muito sólida que não existia e levou a previsões como a existência de matéria escura e etc. O Peebles é uma figura fantástica. Aqui, eu queria falar de uma outra implicação da cosmologia em física de partículas e aqui eu queria provocar a Renata, já que ela me convidou para falar nesse comentário. Eu queria falar um pouco mais sobre massa de neutrinos em cosmologia. Desculpe que isso aqui está em inglês, mas eu não tive tempo de voltar em português. Então, certamente, vocês já tiveram outros colóquios, talvez até da própria Renata, falando de experimentos de oscilações de neutrinos que mostram que neutrinos têm massa e os altos estados de massa se denotam por M1, M2, M3, para esses três neutrinos que a gente conhece. Esses experimentos de oscilação de neutrinos são sensíveis às diferenças de massa dos neutrinos. Então, ainda tem uma questão em aberto, em física de partículas, de qual é o ordenamento desses estados de massa, desses altos estados de massa. Você pode ter o ordenamento que a gente chama de normal, onde o M3 seria o estado de maior massa, o M2 o do meio e o M1 o menor. Você pode ter uma chamada hierarquia inversa, invertida, onde o M3 seria o mais leve. A gente sempre assume que o M2 é maior do que M1, isso aqui é uma liberdade que a gente pode ter. Então, esses dois tipos de hierarquia que hoje nós não sabremos qual é a hierarquia que a natureza escolheu. Agora, a soma das massas de neutrinos pode ser escrita, eu não vou entrar em detalhes, mas ela tem valores diferentes se você usa essa normal hierarquia, hierarquia normal ou hierarquia inversa. De fato, colocando os valores experimentais aqui dessas diferenças de massa e assumindo que o limite inferior vem de colocar o neutrino, aqui no caso zero, chamo de zero, contendo massa zero, você obtém a seguinte relação para a soma da massa dos neutrinos. Então, a soma das massas dos neutrinos, se eu estou dizendo por sigma, se você tiver essa hierarquia normal, a soma da massa dos neutrinos tem que ser maior do que 58 mili-eletronombros. Se for hierarquia invertida, tem que ser maior do que 98 mili-eletronombros. se você de alguma maneira obtém por cosmologia, por exemplo, que a soma da massa dos neutrinos é menor que 0,098 elétron-volts, a gente pode dizer que a hierarquia invertida está excluída. De fato, tem algumas pessoas na literatura que uma estatística baesiana tem uma evidência forte de que a hierarquia é a hierarquia normal. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, guarda esse número, 0,098. O interessante é que o trabalho do Planck, o limite que você tem para essa soma é 0,11 elétron-volts. Então, a gente está em 95% confidence level, elemento de consideração, várias observações, não só o Planck, mas outras coisas como supernovas, H0, etc. Então, isso aqui é impressionante e a minha provocação para a Renata é que eu acho que nós, em cosmologia, vamos chegar na resposta sobre a hierarquia de neutrinos antes de aceleradores. Mas isso ela vai, provavelmente, disputar comigo depois. Bom, eu acho que ainda há muitos filhos por vir, então, é um casamento ainda que tem muitos filhos por vir. Por quê? Porque uma nova física de partículas deve surgir, porque a gente não sabe que é matéria escura, não sabe que é energia escura e não sabe o que é inflação. Nós não temos um modelo satisfatório para a origem da simetria entre matéria e antimatéria, então, novamente, novos modelos fundamentais vão ter que ser propostos e prestados com novas fontes de violação da simetria chamada CP. Eu falei para vocês que o universo passa por diferentes fases. Quando tem uma transição de fase, da mesma forma que você esquenta a água e a água evapora, não me parece o mesmo tipo de fenômeno que pode acontecer. E, se esse fenômeno for violento o suficiente, por exemplo, quando você evapora a água, você vê essas bolhas formando, que é algo um pouco violento, uma transição de fase de primeira ordem, você pode gerar ondas gravitacionais, vitas de estocástico, diferenciadas nas ondas gravitacionais de colapso de pares, buracos negros ou de neutras. E, então, isso pode ser um teste para, se você detectar essas ondas gravitacionais estocásticas, pode ser um teste para modelos de física de partículas. Outra coisa que eu queria mencionar é que efeitos da física da matéria escura afetam estruturas do universo. Por exemplo, neutrinos, vocês poderiam pensar que neutrinos poderiam ser a matéria escura. Eles não têm carga elétrica, não interagem com a luz, etc. Mas, pelo fato de eles serem muito leves, as estruturas que se formariam no universo não correspondem com o que nós observamos e, por isso, que a matéria escura tem que ser fria ou morna. Uma coisa interessante também que aconteceu mais recentemente é que a evolução do universo pode afetar a física de partículas. Durante a evolução do universo, você pode ter mecanismos que a gente chama de relaxação, onde constantes da natureza, algumas constantes da teoria ou constantes de acoplamento ou alguma coisa assim, podem mudar durante a evolução do universo e atingir uma constante, uma verdadeira constante. Isso acontece já em modelos de axioms, que são partículas, enfim, propostas para explicar a modulação de uma simetria nas interações fortes e a falta de um parâmetro pequeno que a gente não consegue explicar, mas esse mecanismo de relaxação poderia explicar por que esse parâmetro é pequeno, e mais recentemente isso tem sido aplicado para a física do modelo padrão, do HIT, uma coisa que se chama Relaxing, que é baseada também no mecanismo de relaxação. A física de partículas, eu já falei, afeta a evolução do universo, se você tiver um número maior de partículas relativísticas, por exemplo, elas contribuem para a taxa de exposição do universo e dependendo aquele casamento que está na equação de Einstein, e mais recentemente a geometria do universo está tendo um papel importante em novos modelos de física de partículas. Então, nos últimos 20 anos começaram a surgir modelos de partículas ambientais que levam em consideração intrinsecamente a geometria do universo. Então, modelos onde o universo não tem só essas quatro dimensões, mas pode ter dimensões extras planas ou dimensões extras curvas, e isso tem impacto, está tendo impacto muito grande na fenomenologia de física de partículas. Quando eu comecei a estudar física de partículas, eu não dava a mínima para a gravitação, porque a gravitação é irrelevante em aceleradores de partículas, mas na construção desses novos modelos, a relatividade geral é super importante, porque tem um papel dessas dimensões extras que você tem que, quando você propõe dimensões extras, você tem que ter certeza que isso vai de acordo com as observações cosmológicas. E a própria estabilidade do nosso universo depende da física de partículas. Pode ser que o nosso universo seja instável, pode ser que amanhã o nosso universo desapareça, porque o vácuo é instável ou meta-estável. E qualquer modelo novo de física de partículas deve passar para o teste cosmológico. Se você tem qualquer modelo novo, desenvolve qualquer coisa, esse seu modelo tem que ser testado. e tem vários testes, de novo, radiação cósmica de fundo, a produção de elementos leves no universo primitivo, supernovas, a seleção cósmica de bares, alenteamento gravitacional, etc. E tem muitos experimentos que estão, alguns já tomaram dados, outros ainda estão tomando, e outros ainda vão tomar dados, que podem jogar luz e testar esses modelos de física de partículas. Agora, como todo casamento, às vezes acontecem tensões, então estão aparecendo algumas tensões nesse casamento, e uma dessas tensões que eu mencionei rapidamente é essa tensão entre duas medidas da construção de Hubble, uma pelo Planck, então algo que foi uma medida indireta, e está relacionada com a física no universo primitivo, com medidas de supernovas, que são coisas mais recentes. O que acontece é que as medidas estão ficando tão boas, os ênfres estão ficando tão pequenos, que você está tendo uma discrepância, uma discrepância pode ser estatisticamente significante, e é o que está acontecendo, você tem diferenças da ordem de seis desvios padrões, isso já é para deixar as pessoas preocupadas, e obviamente sempre que aparecem tensões no casamento, em qualquer lugar, aparecem pessoas que tentam diminuir essas tensões, e os físicos teóricos estão trabalhando, quase todo dia você vê um trabalho nos arcaios de modelos para diminuir essa tensão, por exemplo, mais em grau de liberdade que pode contribuir para a expansão do universo perto da época onde foi gerada a radiação cósmica. Bom, eu gosto dessa sentença do Peebles, que ele diz assim, eu acho que eu ficaria deprimido se tudo fosse conhecido, ou quase conhecido, mas eu não sinto nenhum perigo de que isso esteja acontecendo. Espero que eu tenha passado essa impressão para vocês. Nós não sabemos do que 95% do universo é assim, então não tem nenhum perigo do que o Luz falou. A vida em cosmologia é bastante excitante. Esse casamento é de fato indissolúvel, qualquer planejamento estratégico de experimentos de grandes colaborações tem que levar em consideração tanto o que se chama fronteira da energia, ou seja, indo para energias cada vez maiores, quanto a fronteira da intensidade, onde você estuda, você gera feixes intensos e consegue estudar eventos mais raros, quanto a fronteira cósmica, onde você quer estudar energia escura e partículas cósmicas, etc. e tem uma região de diversão. Então, qualquer planejamento estratégico, e isso é um planejamento estratégico, uma coisa que a gente está tentando fazer aqui na América Latina, a gente tem uma iniciativa, um grupo grande de pessoas que está trabalhando numa... como se faz, aliás, na Europa, como se faz nos Estados Unidos, como se faz no Canadá, etc. a gente está começando, a primeira vez que está sendo feita na América Latina, fazer um... desenvolver pelo menos uma proposta de uma estratégia com algumas recomendações para... na área de física de partículas, astropartículas, cosmologia, e esse documento está sendo terminado agora, aliás, sexta-feira a gente vai ter uma reunião para tentar terminar. Uma coisa que também não poderia deixar de falar, porque está muito pessoal também, algo que... uma iniciativa que não contribuiu muito para unificar, juntar pessoas que trabalham mais na parte teórica com pessoas que trabalham mais na parte observacional em cosmologia e em física de partículas foi uma série de workshops chamada Workshops New Physics in Space. e essa pessoa aqui, vocês estão vendo a minha seta, o professor Ruben Ofer foi a pessoa que idealizou essa série de workshops e o último deles, esse terceiro, foi em 2016, talvez esteja na hora de fazer mais um. O professor Ofer, ele atualmente mora nos Estados Unidos, nessa foto aqui que foi a última, ele já morava nos Estados Unidos, ele veio só para participar desse Workshops. Então, eu vou parar por aqui, eu vou deixar essa figura bonita, que aliás veio de um estudo dos Estados Unidos de planejamento estratégico, e então estou pronto para perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, Rogério, por esse excelente colóquio. Eu gostaria de pedir a todos que ligassem os microfones para a gente agradecer com uma salva de palmas. Bom, então eu vou começar aqui com as perguntas do YouTube, depois eu passo para as perguntas da sala. Então, tem uma pergunta aqui, que acho que é bem do início do seu colóquio, que é o Carlos Oliveira, que está perguntando qual o erro Einstein viu na física do Lemaitre para chamar de abominável, ou o Einstein errou nisso. Einstein, em 1917, acreditava que o universo era estático. Ponto final. Então, qualquer coisa que fosse contra isso, ele achava que não era uma solução física, que tinha algum erro. Pessoas erram. Dizem que Einstein perdeu a oportunidade de descobrir a expansão, ou prever a expansão do universo. É verdade. Então, foi isso que aconteceu. Olha, tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte. Professor, o que são as anisotropias na radiação cósmica de fundo? Então, a radiação cósmica de fundo, ela permeia todo o universo. E elas são extremamente homogêneas e isotrópicas. Então, o que quer dizer isotrópicas? Então, para explicar a isotropia, tem que explicar o que é isotropia. Isotropia, isso vem do grego mesmo, então, se você muda a direção que você está olhando o céu, você não observa nenhuma alteração na temperatura. se você não observasse nenhuma alteração na radiação cósmica de fundo, você diria que ela é totalmente isotrópica. Então, independe de onde você está apontando o seu instrumento. O que eles... Se ela fosse... Deixa eu só falar uma coisa. Se a radiação cósmica de fundo fosse exatamente isotrópica e homogênea, nós não estaríamos aqui. Ponto final. Nós somos frutos dessa anisotropia e dessa inomogeneidade da radiação cósmica. Então, a anisotropia é isso. Tem pequenas situações. Se você olha para cá, se você olha um pouquinho para cá, não é exatamente igual. Tem uma diferença, e essa diferença é muito pequena, para falar a verdade. De uma parte em 100 mil. E por isso que foi difícil detectar. E por isso que dá um primórdia merecido para essa detecção. Como os neutrinos influenciam na formação de estrutura do universo? Então, os neutrinos, eles têm essa propriedade de serem relativísticos na maior parte da história do universo. Sendo relativísticos, eles não se aglomeram. Então, se você tem alguma perturbação em neutrinos, ela simplesmente é dissipada, da mesma forma que fótons. Então, se neutrinos tivessem um papel predominante no universo, as estruturas seriam totalmente diferentes. Você formaria estruturas maiores, primeiro, que depois elas se quebrariam e formariam estruturas menores. Seria, então, o que se chama na época? Porque, deixa eu... Essa pergunta é muito boa, porque as pessoas acreditavam que neutrinos eram uma resposta para a matéria escuda. E era a matéria escuda que a gente chama de quente. Quente porque ela é relativística na época, onde eles se desacoplaram da expansão e da radia escuda. Então, as pessoas desenvolveram modelos para descrever essas estruturas. E uma pessoa que foi muito importante nesse desenvolvimento foi o Zé Odovitch, que eu mencionei em um dos meus slides. Um cientista russo, fantástico, também nessa área de cosmologia. O Zé Odovitch desenvolveu, então, essa teoria das panquetas, que ele chamava, que eram superestruturas, que eram achatadas devido ao momento angular, que se fragmentavam e formavam em estruturas menores. Naquela época, não havia dados ainda muito precisos sobre, por exemplo, sobre a distribuição de galáxias no universo. É impressionante o quão recente os dados precisos da distribuição de galáxias no universo, da radiação cósmica de fundo, tudo isso é muito recente. Recente, que eu digo, é 20 anos, um pouco mais. Isso, para mim, é recente. eu sou um cara velho, então, 20 anos também não é nada. Mas é recente. Então, as pessoas chegaram a propor modelos de formação de estruturas com universos dominados, que não teria um papel muito importante. Depois viram que isso não satisfazia as observações. Tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, qual é o grande obstáculo que há quando procura se unificar a relatividade geral e a física quântica? É uma dificuldade técnica que a gente chama de renormalização. Então, se você tenta fazer uma teoria quântica da gravitação, à medida que você tenta calcular coisas mais precisas, você precisa introduzir novas constantes que não são determinadas em si. e esse é um problema que aumenta à medida que você aumenta a precisão. Ao contrário das teorias que a gente chama de renormalizáveis, onde só um número finito de constantes são necessárias para definir totalmente a teoria. Então, essa é a dificuldade maior. Agora, existem teorias que vão além da realidade geral e além da física quântica, chamada teoria de supercordas, onde essas divergências que você precisa renormalizar, elas não ocorrem. Essas teorias de supercordas, elas são candidatas a ser uma teoria de unificação entre a relatividade geral e física de partículas. Obrigado pela pergunta. Então, acho que é Gabriel, sou do primeiro ano de física e gostaria de saber qual caminho eu devo seguir para a área de matéria escura. Obrigada pela palestra. Olha, a primeira coisa é você ouvir colóquios, obviamente, e tem muitas atividades nas universidades para votar para o ensino médio. Nós, no ICTP SAFER, é uma instituição que eu faço parte também, chama-se South American Institute of Fundamental Research, nós temos agora uma série de cursos para alunos do ensino médio e eu dou um curso de cosmologia, todo ano eu dou um curso de cosmologia para alunos do ensino médio, então, abordo, obviamente, mas abordo o tópico de matéria escura, então, esse é um bom caminho para você começar. Boa noite, é o Alice Ferreira da Silva, boa noite, quais são os principais problemas do modelo padrão, da física de partículas e do modelo cosmológico padrão? quantas horas você tem para ouvir a resposta? Acho que vai precisar de muitas horas para falar sobre tudo isso, pergunta simples, não é, Renata? Simples, bem simples, divirta-se. Olha, o problema maior, na minha opinião, o problema do modelo padrão é o fato de que você não tem uma explicação da matéria escura, mas é interessante isso, porque a matéria escura nunca foi detectada em laboratórios, a matéria escura só foi detectada no espaço, não é? Então, você pode pensar, bom, será que tem mesmo? Tem tantas evidências na matéria escura que a gente acha, a gente tem certeza que existe a matéria escura. É uma partícula nova? 99% dos físicos acreditam que a matéria escura é uma nova partícula que vai além do modelo padrão. qual é essa partícula? Ninguém sabe. Existem muitos experimentos buscando por essa partícula, tanto em aceleradores e partículas. Então, a LHC tenta produzir diretamente a partícula de matéria escura, quanto em detetores subterrâneos na terra, espelhados na terra, porque nós estamos, eu não falei muito sobre a matéria escura, tenho certeza que já houve outros... Não, vai ter, vai ter. Ou vai ter. Vai ter. Então, assista esse colóquio convite à física sobre matéria escura, porque existem muitos detetores que estão subterrâneos. Só para dar um spoiler, nós estamos imersos em um ar de matéria escura. Então, pelo seu corpo, passam bilhões de partículas de matéria escura por cima. Só que as interações são muito fracas, então, você não percebe. Existem detetores, então, que tentam buscar essa partícula. E a energia escura? A energia escura, cara, é a coisa que ninguém entende mesmo. Por quê? Porque a teoria quântica de campos prevê que o espaço vazio tem energia. Em primeiro lugar, isso... Não sei se... Ele não está no ensino médio, não é isso, Pedro? Não, acho que não sei, não sei. Mas, enfim, quando você estudar física quântica, você vai ver que existem estados, estados de menor energia, que não tem nenhuma excitação. Estados de vácuo, se você quiser. Então, a gente chama de energia do vácuo. Em física quântica, energia gravita. A energia faz parte daquele tensor de energia-momento que eu mostrei em uma das transparências. O problema é que, se você calcular a previsão da teoria quântica de campos para essa energia do vácuo, o resultado é infinito. é infinito. Então, obviamente, o que a gente faz, a gente coloca um limite nessa... A gente não sabe o que vai em escalas de energias muito altas, a gente não sabe qual é a física. Então, a gente põe o que a gente chama de um limitador para algumas integrais que a gente tem que fazer. Mas, se você põe um limitador que é da ordem de qualquer escala de física que você conheça, de eletrofraca, por exemplo, ou de grande unificação, ou a escala de Planck, a discrepância que existe entre o valor obtido através dessa integral e o valor observado é de centenas de ordens de grandeza. Centenas, não. Dezenas. Vamos dizer, dezenas de ordens de grandeza. Então, é um problema seríssimo. O problema da constante cosmológica é um dos problemas seríssimos que nunca foi... Muita gente nunca pensava nisso porque não... Sabe, era aquele elefante na sala que ninguém queria olhar. Agora, a descoberta da expansão acelerada no inverso jogou isso na nossa cara. Agora, a gente não tem como escapar de enfrentar esse problema e não há, até o mundo sabe, uma solução minimamente razoável para o problema da constante cosmológica. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui do YouTube, depois a gente passa para as perguntas da sala porque eu já vi que tem várias. A pergunta aqui é do Gerson Pires. Qual o grau de importância da nucleossíntese estelar para o futuro do universo? A nucleossíntese estelar? Estelar. Então, como eu mencionei, a nucleossíntese realizada no início do universo que estão fora das, quando não tinha estrela ainda, só produziu até lítio, por exemplo. Não produziu carbono. Tudo que a gente é feito foi feito nas estrelas. Então, nossos átomos foram feitos nas estrelas. E, de fato, as estrelas têm uma vida. Elas nascem, vivem, morrem e produzem elementos mais pesados por processos de nucleossíntese também, chamados de nucleossíntese estelar, como você falou. Agora, no futuro do universo, se você pensar realmente muito no futuro, não vai ter mais estrelas também. Em um certo momento, todo o combustível usado pelas estrelas vai ser consumido, porque, depois do ferro, as estrelas entram... O ferro é um elemento muito estável, você não consegue... Em um processo de acreção de nêutrons térmicos, você não consegue fazer mais elementos mais pesados. Os outros elementos são feitos por outros processos que não esse da evolução estelar per se. Então, no futuro do universo, você não vai ter mais produção de elementos pesados. É isso. Bom, eu vou juntar... Estou vendo que a primeira pergunta aqui da sala está relacionada também com uma pergunta de YouTube. Eu vou juntar as duas. A da sala é quais são as evidências de que o universo está em expansão acelerada e a do YouTube é assim. Como foi descoberto que o universo está em expansão acelerada e a energia escura seria uma explicação? Então, vamos começar pela última pergunta. A energia escura é a explicação para a expansão acelerada. A energia escura, por definição, é o que dá origem à expansão acelerada. Então, tanto uma constante cosmológica quanto modelos mais sofisticados. A gente chama de energia escura o que dá origem à expansão acelerada. Ela foi descoberta olhando exatamente o que acontece com essas supernovas. Então, você analisa um gráfico onde você tem distâncias por velocidades. E, analisando esse gráfico, se fosse a lei de Hubble-Lemétre, seria a linha A. Como você tem uma desaceleração no universo, no passado, no que a gente acreditava, essa relação linear muda. Agora, ela muda se você tem aceleração ou desaceleração. Isso foi medido e comparado com o modelo teórico. O modelo teórico onde você pode ter tanto aceleração quanto desaceleração. E os dados experimentais favorecem o modelo teórico onde você tem aceleração no universo. Foi assim que foi descoberto a aceleração linear em supernovas. Agora, só pelos dados do Planck, que você já tem evidências de que você precisa dessa outra componente além da matéria escura e além de bares. Aqui tem uma pergunta também, aqui da sala, portanto, alguém da nossa graduação da edufísica que está fazendo a seguinte pergunta. Quais as habilidades que o senhor acha indispensáveis para alguém que queira trabalhar com física de partículas e cosmologia? A primeira coisa é curiosidade, não é uma habilidade, é uma curiosidade fundamental. E habilidades, vocês fazem um curso de graduação em física na USP que é excelente e vocês vão ter todas as condições de trabalhar nessa interface. Façam cursos de eletivas, acho que são eletivas, de partículas elementares, cursos eletivos de cosmologia, existem professores excelentes na Universidade da USP, Renata, Raul, vocês não vão ter problema nenhum. O senhor poderia explicar, aqui a Maria Fernanda Camacho, também da sala, o senhor poderia explicar um pouco sobre essa possibilidade, possível instabilidade do vácuo? Quais são as possibilidades de direcionamento dos estudos de forma a estudar essa intersecção entre essas duas áreas? Então, nós temos um vácuo, o que é o vácuo? Vácuo é o estado de menor energia do seu sistema, é isso que a gente chama de vácuo. Mas você pode ter um estado de... Você tem que buscar mínimos de um potencial que define a energia. Você pode ter mínimos locais, que não são mínimos globais. Você pode estar parado num vácuo, que não é um vácuo verdadeiro, mas é um... o que a gente chama de um vácuo metastável, instável. Porque você pode estar nesse vácuo, mas processos, tanto flutuações quânticas quanto flutuações térmicas, hoje em dia as flutuações térmicas são desprezíveis, mas flutuações quânticas você pode ter um efeito em física quântica, chama-se tunelamento, você pode tunelar para o vácuo verdadeiro. E mais do que isso, pode ser que essa teoria não tenha vácuo, e isso seria uma coisa horrível. Mas existem modelos onde o seu potencial não tem uma parte onde ele para, como é que se diz? O potencial continua, não tem o mínimo, continua até infinito, menos infinito. No modelo padrão, a gente tem um vácuo, a gente tem um vácuo que define, por exemplo, a massa do Paulson-Higgs, define a massa de todas as partes. Mas a gente não sabe se esse vácuo... Aliás, o modelo padrão diz que o vácuo é meta-estável. E no modelo padrão, aliás, essa é uma coisa interessante, ele é meta-estável e tem uma meia-vida maior que a meia-vida do universo. Então, acho que você não precisa se preocupar se a gente estiver no modelo padrão. Hoje, dois cientistas brasileiros afirmaram ter se inspirado para a cosmologia, além de dois autores que também li. Qual o livro do Gamow, que o senhor leu? Eu li Biografia da Física. Mas todos os livros do Gamow são excelentes. Você pode ler qualquer Mr. Tompkins... Bom, eu posso falar bastante, mas o que eu li mesmo na época que eu era estudante de ensino médio foi Biografia da Física. Eu tenho ele em casa ainda, encadernado. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Existe algum curso Jamilton Silva Bois? Existe algum curso voltado para professores de Física do Ensino Médio de Física de Partículas? Acho que você falou. Então, fala. Existe para... Eu falei para estudantes do Ensino Médio. Ah, sim. Mas para professores... Para professores também temos. Então, eu recomendo tanto os estudantes quanto os professores do Ensino Médio que entrem no site é ICTP-SAIFR.org. E olha na parte que a gente chama de Outreach, que tem vários cursos de formação de professores com um material que foi desenvolvido por um instituto no Canadá, chamado Instituto Perímetro, e foi traduzido para o português. E esse material está disponível de graça e tudo. E tem treinamentos com professores. Isso é muito importante para a gente. Nós queremos, uma vez mais, ter professores e alunos do Ensino Médio, porque essa é a maneira da gente educar o país. Não tem outro jeito. Então, é fundamental que todos os professores do Ensino Médio que tenham interesse procurem o ICTP-SAIFR. Deve ter outras atividades. Tenho certeza que tem. Eu não conheço todas, mas tem muitas atividades para professores do Ensino Médio. Eu acho que na USP também tem a Vera Henriquez. Ela tem alguma coisa chamada, já esqueci, USP Aberta. Não esqueci o nome, mas ela tem uma atividade para professores do Ensino Médio. Tem muitas atividades para professores do Ensino Médio por aí. É questão de procurar. E essa que eu estou falando eu conheço, que é a do ICTP-SAIFR. Vale a pena você dar uma... Inclusive, eu só queria comentar que tem uma atividade específica de matéria escura, que é bem legal. Mais uma pergunta aqui. É possível quantizar as ondas gravitacionais e adotar como graviton e criar uma teoria de gravitação quântica? Possível é. A teoria, como eu disse para você, a teoria não vai ser renormalizada. É possível. Agora, as ondas gravitacionais que foram detectadas são ondas clássicas, digamos assim, como ondas eletromagnéticas. O nível é. Cosmologia é mais voltada para astrofísica ou astronomia? Como é que eu vou responder isso daí? Nós estudamos processos astrofísicos. A formação da radiação cósmica de fundo é um processo astrofísico, é um plasma aquecido que se desfria, existe a formação dos átomos, a luz se desacopla dos átomos. Antes era um plasma e a luz estava fortemente acoplada. Então, você pode dizer, é um processo astrofísico que mistura a física de partículas, porque você tem calculação no shopping de tons, coisas desse tipo. Além disso, nós temos também astronomia. Então, a gente tem que, o experimento que eu trabalho, que é o shopping de survey, já acabou de tomar casa, nós temos um catálogo com 300 milhões de galáxias. Esse catálogo foi feito tirando fotos com uma câmera digital de quase 700 megapixels num telescópio no Chile, que foi por cinco anos usada, o mundo inteiro, mas cinco anos, cinco anos e meio, foi usada para tirar fotos digitais em diferentes filtros. Você tem informações da luz que chega dessas galáxias. Então, como você chama isso? Eu não sei, mas talvez seja astronomia. Mas mistura tudo. É uma coisa muito legal. E a partir desses dados, os teóricos, os teóricos, enfim, o que a gente tem que fazer a partir dos catálogos é estudar as propriedades estatísticas da distribuição de galáxias. E essas propriedades estatísticas trazem informações tanto do universo primitivo, que é o início das perturbações cosmológicas, quanto do universo mais recente, que é como que essas perturbações crescem com o passar do planeta. Tem mais uma pergunta aqui antes de eu fazer a minha intervenção com relação à sua provocação. Está certo? Eu sabia que você não ia esquecer. Não, não vou esquecer. Mas eu vou fazer a pergunta primeiro aqui, que veio da internet também, que é o universo é finito, certo? Como sabemos disso? Olha, a gente não sabe. É tão simples quanto isso. Sabe por que a gente não sabe? porque o universo tem uma vida. Nós calculamos a idade do universo, 13 bilhões de anos. Portanto, tudo que a gente recebe de informação vem de uma região finita. É simples como isso. Então, a gente não sabe. A resposta é não sabemos se o universo tem vida. e não tem como saber porque não há como receber informações que se propagam com velocidade maior que a velocidade da luz. Então, não tem como saber. Então, você vai estar frustrado, provavelmente, mas nós não sabemos. Agora, existem especulações de que existem multiversos, enfim, especulações existem, mas a resposta honesta que eu posso te dar é que nós não sabemos. Bom, deixa eu fazer duas coisas. Primeiro é que eu compartilho com você esse sentimento de excitação com relação ao momento que a gente está vivendo porque, de fato, a gente viu essa transformação, a gente viveu isso, viveu essa passagem da cosmologia, de alguma coisa que era quase tão próxima à, sei lá, à astrologia, alguma coisa assim que não era vista muito claramente como ciência, mas uma transformação tecnológica que permitiu que ela se transformasse, de fato, numa ciência que a gente faz medidas, que a gente tem teoria, que a gente compara, etc. Está certo? Porém, Rogério, porém, Rogério, com relação aos neutrinos, a gente precisa medir isso em laboratório, numa situação controlada, porque, como você mesmo apontou, existem questões ainda, pelo exemplo, H0, etc., existem observáveis que são coisas que a gente não sabe ainda com certeza e, como você sabe também, eles influenciam, a nossa incerteza nesses observáveis nos influenciam também a interpretação dos dados cosmológicos e, portanto, limites de massa de neutrino. Então, eu acho que eu vejo isso não como uma corrida, mas eu vejo isso como uma oportunidade que a gente tem de checar coisas, porque, por exemplo, se a cosmologia me diz uma coisa e o laboratório me diz outra, está certo? Isso vai me criar uma oportunidade, está certo? para entender o que está acontecendo melhor. Se eles concordarem, isso vai ser uma certeza também que a cosmologia está entendendo melhor o que ela está falando. Entendeu? Eu acho que eu vejo isso como uma enorme oportunidade, uma oportunidade que não tinha no passado, está certo? Quando que você poderia imaginar no passado, recente, está certo? Primeiro, que você ia poder medir massa de neutrino com cosmologia, está certo? Primeira coisa. A segunda coisa é que você poderia medir o ordenamento das massas com cosmologia, está certo? Então, é absurdo o que a gente está podendo fazer. Então, eu vejo, de fato, como uma enorme oportunidade que essa geração vai ter, está certo? Que está tendo, como eu falei para eles outro dia, quando a gente teve um coloque sobre ondas gravitacionais, está certo? Eu nunca imaginei que eu ia ver ondas gravitacionais na minha vida. E a gente viu. Era uma coisa tão difícil de medir. Massa de neutrino é uma coisa absurdamente difícil de medir. Está certo? E você falou da radiação cósmica de fundo dos fótons, mas outra radiação cósmica de fundo que a gente tem é essa dos neutrinos, que é uma outra coisa que a gente adoraria medir, porque eles chegam, se a teoria está certa, eles saíram muito antes. Então, eles tratariam informação sobre aquele universo ainda no estágio anterior. Tem mais uma pergunta aqui que eu estou vendo antes da gente terminar? Espera aí, eu quero responder. Responda, responda, responda. Eu tenho direito de réplica. Então, ok, réplica para você. Tem a réplica. Pode ter, claro. Obviamente, eu concordo com você e tal. Eu estava sendo provocativo, eu adoro provocar, mas não é uma corrida, realmente não é uma corrida, mas uma coisa que é interessante, Renata, é isso que você falou, que tem incertezas na Constituição de Rambo, tem incertezas em outras coisas, mas eu queria dizer para você também e para os outros que é impressionante a capacidade da análise estatística que a gente pode ter. Então, eu te digo uma coisa, nós usamos em cosmologia, acho que partículas está começando a usar, a gente usa estatística Bayesiana ao invés de estatística frequentista. E na estatística Bayesiana, você tem o que se chama de probabilidade que é uma probabilidade de você ter parâmetros dado no modelo. Sim. E aí você leva, tem uma outra coisa que você leva em consideração que é importante que é o que a gente chama de priors. O que é priors? Priors são, um conhecimento prévio que você tem sobre alguns dos parâmetros. Não um conhecimento assim, por exemplo, a constante de Hubble. Ah, eu sei que a constante de Hubble é mais ou menos nesse valor. Isso é um prior que você usa. E quando você deriva coisas como a soma, limites na soma massa de neutrinos, você leva em consideração as incertezas nas outras variáveis. Na coisa de Hubble, por exemplo. O que você faz, o que a gente tecnicamente que a gente chama é marginalização. A gente marginaliza sobre todas as outras, os outros parâmetros usando essa distribuição de probabilidade de priors, que é um parâmetro multidimensional. É uma coisa muito sofisticada. A gente tem que rodar cadeias, que a gente chama de cadeias de Markov, usando o método de Monte Carlo. Cadeias assim que são enormes para você ter uma certa confiança que você está olhando para esse espaço multidimensional com alguma precisão. Mas, só para falar, Renata, que é impressionante. Eu fico muito impressionado com essa capacidade que está sendo desenvolvida. Rodar a cadeia de Markov de Monte Carlo é uma coisa que não é recente. dos últimos, sei lá, cinco anos. E essa sofisticação estatística está crescendo. Mas, agora, para toda, como o Churchill falou, para toda afirmação de responsabilidade que você faz, você precisa ter muita certeza do que você está falando. E isso é difícil. Mas, por exemplo, o ministro do Planck, que eles colocam um ponto sendo 95%, 1,11 elétron-volts na soma da massa, eu acho que eles foram bem cuidadosos para chegar nisso e levar em consideração todos os parâmetros. Todos os parâmetros? Não. Deixa eu... Isso é sempre dentro de um modelo também, Renata. Então, é verdade. É por isso, por isso. Sempre dentro de um modelo, sempre dentro do modelo da CDM, sempre tem esses malditos priors que você tem que fixar. Você tem razão. Eu acho que não vai substituir uma medida direta. Não vai. Por outro lado, é excitante. Não, é excitante. Eu acho que é um momento realmente muito excitante e eu acho que nos próximos anos a gente vai ter grande surpresa. Eu, por exemplo, agora já até acredito que a gente vai medir esses neutrinos da radiação quase para de fundo. Bom, tem optome, né? Tem, tem, tem. E, na realidade, isso era a ficção científica há pouco tempo atrás. E agora, não. Agora é sério. Fantástico. É fantástico. Então, isso é para acabar nessa nota positiva, está certo? Para os estudantes que tem muito o que fazer, está certo? E, na realidade, eu precisava lembrar o pessoal sobre o coloque da convite à física da semana que vem, que justamente quem vai dar o coloque na semana que vem é um advogado dessa método baesiano, é um colega nosso, Nestor Caticha. O professor Nestor Caticha advoga há muitos anos com a gente no uso do método baesiano para fazer análise estatística de dados. E ele vai falar na semana que vem, no próximo convite à física, no dia 14, sobre sociedades de redes neurais, dinâmica de interações, polarizações e facções. Seja lá o que ele... Certo? Ele vai falar sobre sociedade de redes neurais, dinâmica de interações, polarizações e facções. Mas ele, por muito tempo, tem discutido com a gente lá no Instituto e falado para a gente que para fazer análise baesiana. E, de fato, eu já fiz análise baesiana com dados de neutrinos por insistência dele. Certo? Eu, de fato... De fato, ele tem razão, porque é muito mais próximo da física. A gente leva em consideração aquilo que a gente já conhece. Certo? Nos priors. Bom, gente, tem mais alguma pergunta aqui? Acho que não. Ah, tinha mais uma no YouTube. Então, deixa eu fazer a última no YouTube e a gente vai se despedir. Está certo? Muito obrigada, mais uma vez. Qual que é do YouTube? Ah, tem mais de uma. Qual que é a que você falou para fazer? Qual que é a madralla? que você escolhe? Ok. O tamanho do universo observável não se encaixa... Não. Eu não sei. Ele está falando assim, o tamanho do universo observável não se encaixa na idade do universo. Uma coisa assim. Como explicar isso? A inflação do universo foi mais rápida do que a velocidade da luz? Não, não. Não, a resposta é simples, para falar a verdade. Porque o universo não é estático. Então, você tem que levar em consideração que o universo está em expansão. Por isso que não se encaixa. Mas dá para fazer a conta, não é difícil de fazer. Bom, muito obrigada, Rogério. Muito obrigada a todos. Está certo? E até a quarta-feira que vem, no nosso próximo Convite à Física. Rogério, muito obrigada mais uma vez pela excelente palestra. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.